O ciclista respeitar as leis de trânsito e os motoristas respeitarem os ciclistas. É aquela velha história. O veículo maior guardar pela segurança do menor. É o que a gente infelizmente não vê no trânsito diariamente, seja das grandes metrópoles, seja em Rio Claro, que é uma cidade com 200 mil habitantes. Inclusive, Rio Claro tem sérios problemas de mobilidade. Nós temos aí o Zé Maria Kiosi, uma pessoa super competente, secretária de mobilidade, que está tentando reverter esse quadro. Mas, Rio Claro tem alguns problemas estruturais, a falta de ciclovia e a falta de suporte cicloviário, porque não é só a ciclovia que resolve o problema, é educação, é cultura, é incentivo a atividades na bicicleta. O dia que a gente vê um governante andando de bicicleta, um ator andando de bicicleta, aí a população anda de bicicleta. Hoje nós temos na novela a bicicleta. Então a bicicleta está em foco, o mundo está em foco, Brasília está fazendo o programa Bicicleta Brasil para tentar reverter esse quadro. Nos próximos três anos vai travar o sistema viário nacional. É engraçado assim, em Rio Claro acho que é a terceira cidade do país que mais tem bike. Proporcionalmente é a segunda. Resumão, o senhor do Otimaro está convidado a andar de bike conosco. Mas se ele não vem nem no programa, você acha que vai andar de bicicleta com a gente? Pô, terceira vez que a gente chama você é o Nuno, hein? E ó, tem uma boa, dia 24 desse mês, a partir das 3 horas da tarde tem passeio ciclístico na floresta. Do Otimaro e toda a administração pública municipal, toda a população está convidada a vir aí participar. Vocês aqui, quero ver pedalar. Desafio do Coringa, que o Coringa falou que vai andar de bike na próxima matéria. Mas você já preparou lá seu... É uma mini bike. É, o Velotrol mesmo. Velotrol. Ah lá. Tem um Velotrol bolo, pessoal. Aqui é o programa Provocações. Não tem o Abujana, mas é a Provocações. Como é que chama aquela Cruiser? É, Velotrol aqui o que o Coringa usa. Ah, é BMX, né? O Edão, você tá começando aí, eu achei aqui um negócio importante, especial pra você. Tudo que travou tudo aqui. Que bom. Trava, né? Mas não, logo mais já chega já. Vai procurando aí, vamos ver aí a continuação, né, dessa despedida brasileira aí. Na saga da despedida, o melhor de três, a trilogia da despedida Dunga. Chumbada brasileira. Pois é, a gente saiu do repertório, saiu de Santa Letrudes, fiz aquela enterrada da seleção brasileira. E a galera também ajudou a enterrar a seleção aqui em Rio Claro. O pessoal queria dar a sua opinião, a gente colheu mais alguns depoimentos sobre o que foi a Copa do Mundo. Foi aquilo. Dá uma olhada. É, pessoal, estamos aqui pra variar no Rock Republic ali, olha lá, pessoal, todo animado ali. É a Holanda, a Holanda acabou de ganhar do Brasil. Vamos ao Brasil! E aí, como é que é, cara? O que você achou aí da grande vitória do Brasil com dois gols do Brasil aí no jogo? Pô, achei que o underground tem que continuar, se elevar no mainstream, tá ligado? Vamos levar o gueto pra cima, f*** o futebol. A gente veio aqui, vamos beber, ficou a confraternização legal. Toda rapaziada desenvolvendo. P*** o Brasil tem que trabalhar, elevar a mente da juventude pra um futuro melhor e o underground reinando, cara. Daqui até na porta do inferno. Com certeza, muita emoção aqui, comoção. O que você achou aí dessa vitória brasileira com dois gols aí, inclusive esse golaço do Felipe Mello? Mal, né, cara? Mal, muito mal, cara. Eu pensei que ia ser uns 3x1, cara, mas... Eu falei 2x0 o Brasil, tomei, também é. Pelo primeiro tempo, se você pegar pelo primeiro tempo, ia dar uns 3x1, cara. Pois é, né? O que aconteceu no intervalo ali pro Brasil chegar e tomar dois gols, né, cara? É estranho isso. A arbitragem colaborou também, né? É, eu não prestei muita atenção no jogo, mas eu acho que ele tem razão. Ele deve ter prestado mais atenção do que eu. Vamos ver nosso amigo Costela aqui. E aí, Costela? E aí, Adel? Você tá revoltado? Como é que você tá? Você tá triste? Você tá chateado? Pô, cara, eu tô revoltado porque, na verdade, acabou as baladas de meio de semana, né, cara? Acabou, voltou tudo ao normal, né? Isso mesmo. Temos que trabalhar de novo. Temos que trabalhar. O Brasil já não ia ganhar mesmo. Tava na cara, né? Politicagem, futebol. Se fosse Rogério Ceni, não tomava aquele gol, não, hein? Se o Miranda estivesse lá também. Se o Miranda estivesse lá. Eu tô aqui com o Irerê. A galera tá meio revoltada com ele porque o juiz era parente seu, né, cara? É, era meu primo, né? Mas agora a gente já deserdou da família. Já saiu fora. Já saiu fora. Agora ele vai ter que ir lá pra Coreia, morar lá. Do norte ou do sul? Do sul. Então agora ele tá rebaixado de japonês, agora vai virar coreano. Será que ele vai trabalhar lá no 25 de março, lá em São Paulo, cara? Não, daí já é um degrau a menos, né? Chinês é abaixo de coreano. Ah, então beleza. Olha só. Abaixo, né? Que isso daí é preconceito. Ah, tudo bem. Você tá de amarelo, tá representando a raça aí, muito bem. É, os amarelos, aquele lá do War, quando você vai lá naquele território maior, é essa cor aqui, o amarelo. É, tudo bomba. Joga bomba lá. Bom, detalhe aqui, essa é a prova de que tudo voltou ao normal. Você vê quanta gente tá aqui no bar a essa hora. Só a nossa equipe de reportagem tá aqui, eu tô falando a verdade. E vamos falar com o povo que sobrou aí, né? Já tão falando alto, já tão gritando aí. O que que tá acontecendo aí, ó? Vocês tão muito revoltados, o que que é isso aí? O que que tá acontecendo? Paraguai, Paraguai! Com a torcida do Paraguai? Paraguai agora. Alemanha ganha da Argentina, Paraguai ganha da Espanha. Ganha, some e a gente ganha. Eu tô achando essa sua torcida muito falsa. É verdade. É, já perdemos, né? É. O Paraguai, aí. E o Dunga? Vai xingar o repórter agora? Não, o Dunga é tranquilo. O Dunga não teve culpa, mas eu vou aproveitar esse seu apêndice na matéria, pra chamar ali a nossa nova atração no liquidificador na Copa. Recadinhos para Felipe Melo. Manda ver. Felipe Melo é muito grosso, velho. Não joga no meu time, muito menos na seleção, velho. É um menino bom, que precisa treinar. E já viu que o certo é ele voltar a estudar e ir pra igreja mesmo, que é um lugar que é pra ele orar bastante. Quem sabe numa próxima exibição ele não possa estar melhor. Pra que pisar no Robinho, cara? Que besteira. Todo jogador no Campeonato Brasileiro fica fazendo pirula toda hora em falta. Vai ser burro assim na Itália, velho. Vai ser mandado embora da Juventus. Felipe Melo. Vai chupar o canavial de... O filho da... Felipe Melo deu o passo pro gol do Robinho. Foi o personagem do jogo. Deu o passo pro gol do Robinho. É. Ficou... Feio gol contra. E foi expulso. Então, é o cara do jogo, né? É o cara... É o homem de confiança do Dunga. É isso aí. Vamos lá, Brasil. Felipe Melo. Vai tomar... De novo. Infelizmente, a munhequeira dele não deu resultado. Como se disse o Neto. Pra jogar bola, basta chuteira. Vai tomar no... Que bosta, cara. É, Felipe Melo, esquema, hein, maluco. Put... Toca LED, Felipe. Valeu, Felipe Melo. Vai jogar mais futebol, tá? Você, aquele centroavante do Brasil, o Luiz Fabiano, não tá com nada. Quem mais manja de futebol, vai tudo se... Tá? Vamos correr pelo gueto, tá? Vamos chegar pro underground, vamos apoiar as atividades lá do B. Porque o futebol é uma lástima no país. Parou o Brasil, parou o Brasil, parou o país. Eu tô aqui sexta-feira, bebendo cerveja, sentado na beira do banco. Enquanto o mundo gira, e essa lástima continua. Quero que se f... Futebol, valeu aí. Não, dá uma filmada aí, ó. O Petussa não tá nem entendendo aí. Como é que é a história aí, Theo? Aqui a gente vai conseguir fazer o que os caras do Dunga lá não conseguiram fazer? Aqui a gente vai fazer o que o Dunga não conseguiu fazer, o que a gente tem de melhor, a gente sempre faz. O brasileiro tem a arte nas mãos, nos pés, na cabeça, entendeu? Então aqui a gente vai fazer um pouquinho sujo, hein? Aqui a gente vai fazer um pouquinho melhor. Olha só, nosso amigo Robson. Do Infinito Motoclube. Do Infinito Motoclube. Tem um recadinho aí pra galera aí do liquidificador. Liquidificador na Copa é muita cerveja, desculpa. É um prazer enorme, dá isso aqui pra cá. É um prazer enorme estar no liquidificador da Copa. O Edão tá aqui, já respondeu já o que tem que falar. E tô convidando a todos aí que são no Rio Claro a participar do Quarto Infinito Motoclube que vai acontecendo no dia 16, 17 e 18 de julho no Sobradão em Rio Claro. Tá jóia, pessoal? Quem é pessoal que é apaixonado por moto, pode ir lá. É, eu tô falando com o presidente agora. Alô? Tá dando um recado aí, galera do Motorcycle? É só colar lá no evento que vai ser da hora. Nós vamos tá lá, hein, velho? Brasil, 2014. É logo ali. É logo ali. É logo ali. 2014, Copa do Mundo. No Brasil. No Brasil, não precisa fazer eliminatória, já vai tá. Um dos jogos vai ser aqui no Rio Claro Futebol Clube. O outro é no Velo Clube. E aí a final tá marcado lá pro campo do... Não, na verdade vão ser duas finais. Vai ser a final 1, no 9 de julho. E a final 2, no campo do Cidade Nova, em homenagem ao prefeito do Altimari que ele jogou no Cidade Nova. Então, Copa do Mundo, Rio Claro, Velo Clube, 9 de julho e campo do Cidade Nova. 2014, o técnico vai ser o Romário. Ai, Jesus, aguenta. Galera, torcida brasileira fica por aqui até 2014, no liquidificador na Copa 2014. Vamos lá.